Olá, boa tarde, boa tarde amigos, eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades IBRs. Sexta-feira, dia 4 de outubro de 2024, 35 graus amigos, em Brasília, ontem tinha batido o recorde de tempo sem chuva e hoje ultrapassamos mais um dia sem chuva e vamos bater o recorde dos recordes, 35 graus, o dia mais quente do Distrito Federal. Hoje, precisamente, eu estou na QNL, QNL 10 e QNL 12, divisa com a QNJ, Taguatinga Norte, Distrito Federal, numa sexta-feira, já convido a todos vocês a virem comigo conhecer um pouco das cidades satélites do Distrito Federal, já chegando a QNJ, meu amigo, 35 graus, em uma região seca, que não tem umidade nenhuma, pense, aqui eu já convido vocês a virem comigo já no início do vídeo. Já vou avisando que hoje, dia 4, é comemorado, comemora-se o Dia Mundial dos Animais. Quero ver essa família que não tem um animal de estimação. O Dia Mundial dos Animais. Também é comemorado o Dia do Patrono, mas aí já é Brasil, em relação ao Brasil. é comemorado o Dia Nacional do Patrono, da Legião Brasileira de Boa Vontade, a LBV, que é o São Francisco de Assis. Amigos, em Brasília também, é comemorado o Dia do Pastel, do Pastel e do Caldo de Cana, amigos. Quem mora no Distrito Federal que nunca foi no Terminal Rodoviário do Plano, na Pastelaria Viçosa, comer um pastelzinho e tomar um caldo de cana. Você que mora no Distrito Federal, que já morou, sabe de que eu estou falando do pastelzinho da rodoviária. deixa aí seu comentário, capricha aqui, também nesse like aí, amigos, que você não paga nada aqui nas QNJs. QNJ 1 já chegando à Avenida Hélio Prades, A Avenida Hélio Prades é que divide Ceilândia City, Itaguatinga City, as principais cidades do Distrito Federal. Não as mais bonitas, mas de população. Já cheguei a Hélio Prades. E agora estou em direção ao Pistão Norte. Já chegando próximo à Feira dos Goianos. Numa sexta-feira, amigos, sexto aí para todos, aqueles gardenas que vão pegar a BR, uma boa viagem para todos. Aqueles que estão saindo do trabalho, vá pela sombra, e se beber, não dirija. Deixe para beber em casa, se você beber. E se comer só um pastelzinho com refri, bom apetite. Itaguatinga, Distrito Federal. Aí para vocês. Não deixe de compartilhar com um amigo seu, que já morou aqui no DF, ou que pretende morar. Deixe aí o comentário, compartilhe com seu amigo. já em frente, amigos, a Feira dos Goianos. passando em frente, as QNH. QNH-8, amigos. Tem um inscrito, não sei se ele é inscrito, mas que ele deixou um comentário. E já morou nas QNH. QNH-8. Olha aí, amigos. Em frente a QNH. aqui eu já deixo o meu abraço aí para vocês. Feira lotada, amigos. Aqui do meu lado direito, Lojão Paraíba. Aqui o meu abraço a todos os paraibanos. Lojão do Nordeste. Também deixo o meu abraço a todos nordestinos, incluindo já os paraibanos que eu deixei. E aqui vamos, amigos. Em direção ao Pistão Norte. Acho que o governo do Distrito Federal já entregou as obras na Avenida Hélio Prates. Porque aqui, amigo, já uns três anos de obras, o governo do Distrito Federal está trocando o asfalto de todos os setores. Trocando o asfalto por cimento, por concreto. Aí sim. Aí eu digo que é o cara vem comigo, vem comentando, vem compartilhando e você sabe se não souber eu aviso a inscrever-se é de graça e se você gostar desses conteúdos de visitar conhecer cidades inscreva-se e faça o seu comentário é muito importante. Avenida Hélio Prates aí pra vocês eu sei que o vídeo amigos vai ficar um pouco longo e vamos dividir em partes aqui já chegando ao Mercado Norte em frente a décima sétima delegacia de polícia e chegando também a Sandu a Sandu é ligação Taguatinga Sul a Ceilândia a comercial é Ceilândia Taguatinga Sul antigamente era bagunçado aí o governo decidiu fazer isso aí ficou ótimo já chegando a QN é 27 e como o vídeo vai ficar longo peço a vocês um pouco de paciência pra esperar o segundo vídeo mais na frente eu faço o segundo vídeo valeu vou pegar a estrutural até a cidade dos automóveis aqui já deixando o meu abraço pra todos aqueles que curte o vídeo os vídeos de Oliveira nas cidades IBR incluindo meu amigo Jonas o águia não é mais águia agora é o homem do 1113 mas aqui eu já deixo meu abraço Fábio Aventu do canal Fábio Gomes na BR são dois canais curta os dois amigos inscreva-se faço pedido a vocês na QNG você que já morou na QNG deixa aí seu comentário aproveita e inscreva no canal Fábio Gomes na BR ou Fábio Aventu Fábio Aventu valeu amigos vou ficando por aqui nesse semáforo desejando uma boa sexta-feira pra todos e peço vá pela sombra e fiquem com Deus haha meu amigo aqui demora ainda mais com esse segundo Oliveira passando aí um abraço pra todos